Fala moçada do chapéu, como é que vocês estão, bom? Eu sou o Marco Trovo e tamo aqui pra mais um vídeo. Gente, o vídeo é o seguinte, tem uma égua que ela tá aproximadamente, tem dois anos aqui no rancho. Ela é do dono do rancho que meu amigo aluga a renda. E essa égua é o seguinte, ela pulou com o caseiro daqui, quase derrubou ele e ele não mexeu mais com ela. Então, como a gente já fez curso, se você der conta de mexer nela, pode montar, pode ser tudo certinho, pra gente voltar ela pra lida. Ela é o que? É uma égua quarto de milha pura, muito bonita, tem sangue, tem raça, tem genética, só que puladeira. Como a gente já fez curso, vamos tentar mexer nela, vamos mostrar ela aqui pra vocês. Ela é muito bonita, muito forte e muito bruta. Olha ela aí, tanto que ela é bonita. E olha o tanto que ela é assustada. Ei, ei, olha. Ei, calma, é eu. Ei, ei, calma. Ei, calma, menina. Calma. Ei, ei. Tanto que ela é bruta. Olha o tanto que essa égua é musculosa. Olha isso, muito bonita, muito forte. Vamos ver se ela vai deixar a gente passar a mão nela. Ei, ei. Ei, calma, menina. Ei, ei. Ei, ei. Calma, calma, neném. Calma. Pode ser o mal, não. Calma. Calma. Ei, ei, ei. Olha o tanto de pelo dela, morto. Tá caindo nela. Ninguém cuida dela, tá abandonada aqui no rancho. Nem ração tá comendo, mas ela é muito bonita. Ó. E olha o tanto que ela tá forte, sem ração. Imagina essa égua com ração, tanto que ela fica bonita. Bora passar aqui a raspadeira nela que eu coloquei lá. E bora começar a doma. Como você vai fazer, Marta? É o seguinte. Vamos começar a passo a passo. Vamos começar dando banho nela. Dando banho, passando a mão, tendo contato com o animal, fazendo tudo certinho. Por quê? Porque a gente fazendo isso, o animal vai entender que a gente quer o mal pra ele. A gente vai fazer um vinho com o animal. Então a gente vai passar a primeira raspadeira aqui. Vamos ver se ela aceita. Ela tá abandonada. Vocês podem ver que nem aquilo dela fizeram. A gente vai tá cuidando dela, dando ração pra ela tudo certinho. Pra quê? Pra gente tá usando ela aqui na lida, no rancho. Porque aqui, ó. Ali já tem gás, dá pra vocês verem, ó. Ali tem mais. E a gente tá fazendo de animal. Por quê? A tropa tá toda pisada. E agora sim, a gente tá fazendo de animal. Bora passar aqui a escova nela. Olha o que ela é. Ei, ei, calma. Muito bardosa. Ei. Oi. Vamos ver se ela libera aqui, passando a bunda aqui devagarzinho. Calma, calma, calma. Sal, sai daí. Calma. Calma, bora na cama. Calma. Ó, o que o pedra já tá, ó. Olha aquele machucado nela ali da cicatriz, já pra vocês verem. Pode passar do outro lado agora. Aqui desse lado aqui que tem muito. Ei, ei, ei. Toda vez que chega o pedra ela assusta. Ei, ei. Olha o que ela tá. E bora ver se hoje mesmo a gente já consegue montar nela. Chegando perto dela. Pelo menos subindo em cima, vamos tentar. Mas eu acho que ela não faz nada, não. Bora ver como que ela vai reagir. A gente só vai deixar a gente subir nela. Agora, ó, já passamos a raspadeira nela. Fizemos tudo certinho. Ei, ei, calma. Calma, ei. Olha que ela é barradosa. Oi, calma. Tem que ir devagarzinho, ó. Calma. Calma, menina. Ó, cabe esse, vamos ver se ela obedece. Ei. Vem, vem. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos botar ela pra rodar. Nessa areia batida aqui, ó. Tá molhado. Dá pra ela rodar bem. Vamos botar ela pra cansar um pouco. Pra ver qual vai ser a reação dela. Vai. Em círculo, hein. Vai. 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 Ei, ei, ei. Pronto. Vou tornando pra girar agora. Vamos chegando perto dela. Ei, ei, ei. Calma, calma. Ei, olha pra gente. Esquece lá atrás. Esquece lá fora. Vem cá, vem. Ei. Ei, ei, ei. Calma. Calma. Olha que ela assustada. Ei, ei, ei. Vem, vem, vem. Vem. Ó, de cabresto. Ela tá abrescendo bem. Vem. Pra quem é puladeira, né? Ei, ei. Agora, bota ela pra rodar mais. Começou a suar aqui, ó. Olha, começou a suar. Agora, bota ela pra rodar mais. Vai. 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 A gente vai cansar ela quando ela estiver mais ou menos cansada. Ei, ei, ei. Que isso, gente? Meu Deus, Sol. Sol do céu. Que isso? Sol, não pode morder não, Sol. Eu te falei. Sol, que isso? Machucou a égua aí. Não, menina. Ei, ei. A gente tá dormando ela, Sol. Não, Sol. Não pode. Ei, ei. Calma, menina. Calma. É eu. Não, menina. Calma. Calma, calma, calma. Sem ser mal. Tá vendo? Ela é nova. Nem formou ainda, ó. Muito nova. Calma, calma. Minha vez é o seu mal, tá bom? Calma. Calma. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Sol, sem morder ela. Sol, sai. Sol. Aí tá. Agora a gente pegou um saco aqui, ó. Um saco qualquer. Vamos passar nela pra ver qual é a reação dela. Ó. Mostrar pra ela que não faz nenhum mal. Bostigando perto. Ei, ei, ei. Bota ela pra cheirar. Viu? E nem o mal. Tá vendo? Calma. 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 Ela tá reagindo bem, ó. Ó. Ela tá assustada, muito assustada. Ela não tá tranquila. Ela tá se sentindo incomodada, ó. Ei, calma. Eu acho que ela tem muita barra no rosto dela. Calma, mano. Calma. Pega na orelha dela. Passa na cara. Sem bater. Ei, meu. Calma. Pode passar do outro lado daqui. E como que ela reage também. Ó, o tanque. A água tá forte. Ei. Ei. Calma, mano. Calma. Vagazinho, vagazinho. Ó, quando ela estiver mastigando, é um sinal bom que ela tá tranquila. Mas por enquanto ela não tá mastigando. Ela tá agoniada. Ei, ei. Então, é o seguinte. A gente já mexeu na água aqui. Ela tá assustada. Tá redomona. Porém, é o seguinte. O que a gente vai fazer agora? A gente já passou o saco nela. Ela não reage tão mal. Deixou a gente passar de boa. Porque é como eu falei. Já montaram nela. Só que ela pula. Agora, bora começar o tratamento aqui. Com o corpo nela. Ei. O que que ela vai fazer? Ei, calma. Vem cá, né? E aí, calma. Então, é o seguinte Hoje A gente já exigiu muito dela Ela não quis pular Não quis fazer nada Olha o dia que ela suou A gente botou ela pra suar E é o seguinte Agora a gente vai dar um banho nela Pra tirar a cócega Hoje a gente não vai montar Vamos deixar pros próximos vídeos Mas a gente vai montar nela A gente vai dar certo E ela não vai pular Sabe por quê? Que é o seguinte Quando ela pulou com o seu Pedro Não foi aquele pulo exagerado Graças a Deus Que o seu Pedro é um senhor Ele não caiu dela Quando ela pulou Seu Pedro deu conta de segurar E já saiu fora Então é o seguinte Como o seu Pedro não caiu Ela não entende Que se ela pular A pessoa cai Ela fica livre Não Seu Pedro ficou em cima Então já é uma Já é uma Ótima notícia, né? Porque vai dar pra gente mexer nela E provavelmente A dama que a gente vai fazer Ela não vai pular Porque é racional Então é o seguinte A gente vai agora Dar um banho nela Pra tirar a cócega Os movimentos que a gente já fez aqui Ela reage super bem Não precisamos amarrar ela Não foi bruto igual o burro Porque o burro saizante Não foi com medo nele Tentou brecar ele aqui O burro foi subindo nas minhas costas Mordeu, machucou E é isso aí Agora a gente vai dar um banho nela Pra tirar essa cócega dela E soltar ela Agora a gente vai passar um pouco de água nela Pra tirar a cócega E aí Johnny Só mexer na grama Manda uma loí pra galera Agora a gente vai começar com a água aqui Vê como é que ela E aí, calma Começar pela pata dela Ela vê que não tem nada de mal E aí E aí Toda receiosa Vê que ela tá Então moçada Bora mexer com essa égua aqui E aí, calma Ela tá bardosa Tá brava Bora mexer nela Pra gente andar nela Porque a gente tá precisando de animar Aqui na fazenda Aqui no rancho Pra andar Porque o meu cavalo E o pente roce Os dois tão tudo Pisado Machucado Não tá dando pra andar ultimamente Porque cada vez que anda Pisa mais Machuca mais Bora passar ali Olha Não tá com tanta cócega Graças a Deus É um sinal bom Porque aí fica bem mais fácil A gente mexer nela Passar aqui As patas dela Das mãos Vou jogar aqui atrás da bunda dela Também Ela vai Ó A gente vai terminar de dar banho nela Eu acho que ela reage muito bem no banho E eu acho que no próximo vídeo Já vai pra gente montar nela E se ela pular A gente coloca cutuca também A gente não cai não Aqui moça Ela tem mini criada em roça Não pode ter medo não Ela tá de boa Pode jogar água na cama dela aqui Pra tirar esse suor remoso Que tá aqui E aí Tá vendo Calma aí Aí vocês já vão deixar um like Se inscreve E comenta O que a gente pode estar fazendo com ela aqui Pra ela não pular Quando a gente for montar nela Ela não pode pular Porque é a dama racional A gente tá mexendo nela aqui E a intenção nossa É fazer com ela não pule Você quer água Ei menino Você quer água Quer Pega Ei que aí Você tá vendo aquela assustada Tá vendo Bando banho dado na Na aguinha Você tá em cima da mangueira menino Sai Pronto Bando Banho dado Na aguinha Parra de milha Bruta de tudo Bora pegar ela Ei Na cara E no banho Ela tá Ela tá Rágio bem Bora pegar E soltar ela Já demos banho Na aguinha Parra de milha Chucra Tá vendo tudo certo É onde vai soltar ela E é o seguinte Se vocês querem Que a gente continue com a saga Domando a égua chucra Você já deixa aqui nos comentários Porque ela é bruta de tudo Seu peito foi montar nela Quase derrubou ele Mas seu peito duro ficou É uma égua brava A gente tá começando a mexer agora Espero que tenha tudo certo Na norma racional Sem agressão E se vocês querem que a gente continue caçar aqui Já deixe nos comentários Ative a notificação Se inscreve E vai no nosso Instagram Muito obrigado Valeu